E a nossa próxima atração, Marcos Meirelles! Muito obrigado, boa tarde para todos vocês. Então, para a gente começar, eu queria começar com quem eu não sou. Eu não sou o carinha do quem quer ser o milionário, eu não sou o Pi das aventuras de Pi, e eu também não sou o Luciano Huck depois de pegar muito sol. Eu sou o Marcos Meirelles, eu tenho 28 anos, eu sou casado com a Paloma, eu sou o filho mais velho de cinco filhos, por incrível que pareça, do mesmo pai e da mesma mãe, as pessoas me perguntam isso o tempo inteiro. É, foi do mesmo pai e da mesma mãe. Eu estou como palestrante, como professor, e de vez em quando eu faço uns bicos para a Globo, já fiz para a Globo aqui também, para o canal de TV do Sebrae, para o Empreender. Então, também de vez em quando eu sou um global aí, só de vez em quando, sabe? No meu tempo livre, porque eu sou de fato um empreendedor, é isso que eu sou e o que eu gosto de fazer. Quem de vocês já leu esse livro? Quem conhece esse livro? Fiquem tranquilos. 0,4% da população mundial leu esse livro, eu sou um deles. Esse livro, ele fala uma coisa muito interessante, que é o que é o empreendedor e o que é o empresário. Existe no mundo dos negócios, uma outra divisão também muito importante, que a gente precisa entender, que é, para a startup, eles falam o seguinte, no mito do empreendedor, ele fala que para um negócio ser bem sucedido, ele tem que ter duas pessoas, que é o empreendedor e o empresário. No mundo das startups, fala que tem que ter três. Que é o CEO, que é o cara que vai cuidar da gestão, é o cara do marketing vendas e é o desenvolvedor. Na realidade... Problemas técnicos fazem parte, a gente vai aprendendo o negócio, que isso é a coisa mais normal. O que pode dar errado, provavelmente vai dar errado, e aí a gente vai ajustando para fazer dar certo. Pode dar play. Essa é a vida do empreendedor brasileiro. Agora. Vai. Não? Não vai dar? Tá, só deixa. Basicamente, esse é um videozinho mostrando como é a vida do empreendedor brasileiro, e como é que ela é. Ele é o CEO, ele é o marketing vendas, ele é o financeiro, ele é o operacional. Apesar da literatura falar sobre a gente ter várias pessoas, isso seria no mundo ideal, isso pode acontecer, mas no mundo real, quando a gente vive, 98% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Ou seja, elas seriam igual ao vídeo aí, em que você faz tudo, literalmente tudo. Uma hora você está vendendo, uma hora você está tirando nota fiscal, você está controlando o financeiro, outra hora você está atendendo o cliente. Então você tem que fazer tudo isso dentro das 24 horas que todo mundo tem, além de viver, de comer, de se divertir. Então realmente é uma vida bem, bem complicada e faz parte. E aí como é que a gente faz para ser o Silvio Santos? Quis trazer o Silvio Santos porque eu acho que ele é um empreendedor, eu gosto muito de Elon Musk, mas sim, todo mundo conhece, mas eu acho que o Silvio Santos, ele é brasileiro, ele é algo que todo mundo conhece, ele está na casa de milhões de brasileiros, provavelmente alguns de nós assistem até hoje o programa dele, mesmo ele não estando lá. E como é que a gente faz para se tornar esse cara? Existem alguns pontos que a Universidade Brigham Young, ela definiu que são importantes para que a gente seja um empreendedor. Quando eu tinha 8 anos, eu gostava muito de brincar de Lego e de ser engenheiro mecatrônico com especialidade de engenharia reversa. Eu era muito bom em engenharia reversa, até a parte de desmontar e olhar. A parte de remontar e aprender e fazer funcionar, eu era péssimo. Nunca funcionou, eu estraguei alguns carrinhos de controle remoto quando eu tinha ali meus 8 a 10 anos. E o que a Brigham Young, ela percebeu? Existem 8 pontos que são essenciais para o empreendedor ele ser. Eu confesso que se eu não decorei, então eu tenho uma colinha aqui. Ele tem que ser honesto, obediente, responsável, perseverante, solucionador de problema, disposto a servir, estudioso, ter uma boa comunicação, administrar o dinheiro. E aí eu gosto de colocar aqui, isso é a última, é uma adição minha, tem que ser curioso. Eu acho que uma das habilidades muito importantes, no topo, é perseverar. Acho que o mais importante de todas é conseguir, sabe, continuar. Porque de fato não é uma missão fácil. Inclusive, o Sebrae, ele fez um estudo já há algum tempo, que demonstra o motivo pelo qual as empresas morrem no Brasil hoje. As empresas morrem no Brasil por diversos motivos. Sendo os principais deles, falta de planejamento e problema em quem fundou a empresa. Ele não se preparou, ele não estudou, ele não tinha condições. E o que a gente precisa para estar pronto para ter um negócio? Eu acredito que a gente precisa de planejamento, um pouco de gestão financeira e estar disposto a continuar. Se alguém aqui quer começar um negócio e está achando que para começar um negócio vai trabalhar menos, pô, vou começar um negócio que eu quero trabalhar menos. Queria contar um negócio para vocês. Eu trabalho para caceta. Faço aí 14 horas por dia. Se fosse CLT, com certeza minha empresa já teria sido processada por mim, porque eu estava lascado. Eu vou tirar esse casaco, porque... Brasília sendo Brasília, né? Beleza. Então, se você está querendo começar porque você quer trabalhar menos, desculpa, isso não vai acontecer. O Elon Musk, ele falou uma coisa, que ele falou que o segredo do sucesso é trabalhar de 80 a 100 horas por semana. A CLT, que é o que a gente está acostumado, ela fala em trabalhar 44. A gente está falando de pelo menos 56 horas. É o dobro, sabe, do que a gente trabalha. E assim, não sou eu. É o Elon Musk, sabe? O cara mostrou que foguete dá ré. Então, não dá para discutir com um cara desses. Aqui no canto, se vocês quiserem, tem uma análise para vocês fazerem como é que vocês estão em relação a fazer o negócio. Se vocês não conseguirem pegar agora, fica tranquilo, que eu libero depois também para vocês. Uma pergunta muito comum que me fazem é, Marcos, eu quero ter um negócio e eu não sei por onde começar. O que eu faço? Por onde eu começo? Quando eu tinha meus 14, 17 anos, eu tive a oportunidade de estudar numa grande escola aqui em Brasília. e a escola tinha uma coisa bem interessante. Ela tinha um contraturno, que era focado em parte cultural, parte esportiva e na parte pedagógica. Então, ele tinha reforço. Eu fui o aluno que eu fiz teatro, eu fiz coral, eu joguei basquete, eu joguei futsal, eu fiz handball, eu joguei society, eu participei da banda, fiz robótica. No negócio, vocês não podem ser o Marcos quando eu tinha 16 a 17 anos. Isso não vai funcionar. E aí, como é que você faz para escolher um negócio? Foi algo que eu aprendi quando eu tinha 16 anos. Você precisa de três coisas. Então, se você quer começar um negócio, não sabe assim, eu quero começar e não sei o que vou fazer, mas eu sei que eu quero ter um negócio. Eles têm três coisas que você precisa, três aspectos. E eles vão te ajudar a definir o que o seu negócio vai fazer. O que você gosta, o que você é bom e o que você tem experiência. No meu caso, quando eu tinha 16 para 17 anos, foi handball. Eu tive a oportunidade de ser campeão brasiliense de handball, jogos escolares. Então, eu gostava muito e aí eu aprendi que isso funciona, os outros eu fui deixando de lado à medida que eu fui crescendo. Hoje eu não tenho a oportunidade mais de jogar. Primeiro que eu não tenho nenhum dos dois ombros, são todos lascados, eu acho que o handball tem um pouco de culpa disso. Como é que você vai fazer isso no teu negócio então? Esse aprendizado. Você vai escolher, pelo menos, duas dessas coisas. Como eu falei, a gente não vive no mundo ideal e eu vou sempre falar sobre o mundo ideal e a realidade. No mundo ideal, nem sempre a gente vai ter essa oportunidade de conseguir fazer essas três coisas. E o que eu recomendo? Pelo menos duas delas, sendo uma, você tem que gostar do negócio. Você tem que amar aquilo que você faz. Se você está empreendendo ou quer empreender só pelo dinheiro, você vai fazer isso por um tempo. Vai dar dinheiro por um tempo, mas uma hora você vai cansar. Porque o empreendedorismo, no mundo inteiro ele é difícil. No Brasil ele é mais. A CNN, ela soltou uma, ela fez uma reportagem tem cerca de um ano, falando que o Brasil é o local mais difícil para se empreender no mundo. Então, qualquer outro lugar a gente é mais difícil. E é por isso que a gente tem que ter esse cuidado. É essencial que a gente tenha esse cuidado. E aí, para você escolher então, é bem simples, gosto, sei fazer, tenho experiência, esse é o mundo perfeito. se não conseguir os três, pelo menos um. Agora eu já sei o que fazer. Como é que eu defino um nome? Maçã, janela, Luísa, centauro. Um centauro, ele é esse ser mitológico. Ele é parte cavalo e ele é parte humano. Ele junta a velocidade e a força de um animal com a inteligência e a habilidade do ser humano. Tá. vocês repararam nos nomes que eu mostrei antes? Vocês sabem o que são aqueles nomes? São só as maiores marcas que a gente tem hoje. Então, como é que a gente define marca? De verdade? Já pararam para pensar o quanto a maçã, a Apple, é um nome ruim? Vocês vão falar, não, Marcos, é um excelente nome. Eu vou provar para vocês que é ruim. Imagina alguém chegar para você e dizer, ah, você quer uma maçã de 14 mil reais? Você vai falar, lógico que não. Você acha que eu sou retardado? Isso é o que acontece com a Apple quando a gente fala para o americano. Sabe? Quando a gente pensa em centauro ou janela. Vocês compram, vocês têm um monte de janela em casa. Marca é construção. Apple só faz sentido porque ela é uma das maiores empresas do mundo. Janela só faz sentido porque ela é a maior das empresas do mundo. Magazine Luiza. Eu nem sabia o que significava Magazine antes de fazer essa palestra. Eu tive que pesquisar. É um lugar que vende muitas coisas. Se vocês não sabiam também, pelo menos uma coisa vocês vão sair aprendendo aqui hoje. Que Magazine é um lugar que vende várias coisas. Isso é a Magazine Luiza. Centauro, um ser da mitologia. Marca é construção. Essa é a hora que se você fez publicidade de propaganda, marketing, provavelmente você vai ficar pau da vida comigo, você vai levantar e vai embora. Mas qual é a verdade? O nome não importa tanto. Eu queria te dar três dicas para você definir o nome do seu negócio. Três dicas simples. Seja fácil, tenha URL e o mais importante de todos você possa registrar no INPI. O que é o INPI? É o lugar onde fala que o nome é teu. Se você não tiver isso, o nome não é teu e não adianta. E não estava aqui mas um case legal, uma das minhas empresas chama Atom Gestão Inteligente. Vocês já ouviram falar na Atom SA? Carol Peiffer? Carol Peiffer ela está lá no Shark Tank. É uma loira que falaram que ia comprar o Vasco, melhorou. Ela é dona da Atom SA. A gente teve uma treta entre Atom Gestão Inteligente e Atom SA por causa do nome. Qual é o ponto? A Atom SA não queria que nós registrássemos o nome da Atom Gestão Inteligente por dizerem que era parecido, mas a gente está em áreas muito diferentes. um é uma empresa que fala sobre day trader, treinamento e a outra é consultoria, contabilidade, planejamento financeiro. Quando você tem o nome, a empresa de fato é sua. O nome é seu. Quando você não tem, é de outra pessoa e você está criando a marca de outra pessoa. Então, esses três pontos na minha opinião são mais importantes justamente porque você vai estar construindo a marca. E de novo, quem diria que uma maçã valeria 3 trilhões de dólares? Que valeria 14 mil? Que valeria um MAC 50 mil? Quem diria isso? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente ao construir o negócio de vocês. Na minha história tem algo bem interessante. Eu conheço a minha esposa desde essa idade aí. Esse sou eu, eu tinha 8 minha esposa está ali, a gente destacou para ficar mais fácil. Tinha 6, minha esposa está bem aqui no cantinho tirando foto. A Paloma, ela, como eu falei, a gente se conhece, a gente é membro da mesma igreja, então a gente cresceu junto. Quando ela estava maior, eu também estava um pouco mais velho, eu comecei a chamar ela para sair. A Paloma, ela sempre foi muito tímida. Eu brinco que ela era um bichinho do mato. Sabe aquele bicho que você olha, ele sai correndo e se esconde? Essa era a Paloma. No Facebook, naquela época a gente usava Facebook, foi um pouco depois do MSN, acho que, talvez tem algumas pessoas que não saibam quem é MSN ali atrás, acho que a maioria aqui vai lembrar pelo rosto, a gente é um pouquinho mais velho. Mas eu e a Paloma, a gente já conversava pelo Facebook, só assim que a gente conversava também. Porque quando eu encontrava ela pessoalmente, ela não me dava bola, ela não falava comigo nunca. Então, nas redes sociais ela era minha amiga, presencialmente ela não estava nem aí. Mas eu era mala, eu sabia como ir trabalhando devagarzinho. Levaram muitos anos para conseguir esse devagarzinho, mas, como eu falei, a gente está casado, esse ano faz 10 anos que a gente namora, nossa filha nasce nesse ano, então depois de muita insistência, muito aprendizado, quebrar bastante a cabeça, eu consegui e deu certo. No seu negócio não vai ser diferente. ponto importante no seu negócio é conhecer o que você está tentando fazer. Foram vários anos conhecendo a Paloma, conversando, testando estratégias, às vezes eu sentava do lado dela, como eu sabia que ela era tímida, eu cruzava os braços e eu pegava na mão dela, sem falar nada. Eu ficava sentado pegando na mão dela. Eu descobri que ela gostava disso. Ela não conversava comigo, mas eu podia sentar do lado dela e pegar na mão dela. No seu negócio a gente vai aprendendo conhecendo o cliente. Então depois que você já definiu o que você vai fazer, você definiu qual é o nome do negócio, você precisa entender o seguinte, quem é essa pessoa? Quem é a sua Paloma? Quem é a Paloma do seu negócio? Como é que ela pensa? O que ela faz? O que ela gosta de fazer? Com o que ela trabalha? Você precisa conhecer o seu concorrente. E aí tem um case que eu gosto muito de um amigo. Vou mostrar daqui a pouco o case desse amigo. Mas é bem legal, porque ele fala uma coisa muito, muito importante, que é sobre conhecer o mercado. Mas antes, quem conhece esse guia aqui? Levanta a mão pra mim quem conhece aqui. Se você conhece aqui, você é muito velho, tá? Desculpa, é, não, galera, já é mais velho. Se você usou um desse, e eu me incluo. Pra quem não sabe isso aqui, isso aqui é o irmão mais velho do GPS. Antes do GPS existia esse carinha aqui, chama Guia 4 Rodas. Quando você queria viajar, era muito importante você fazer uma coisa. Passo 1, ir até a banca de jornal. Isso existia, tá? Pra quem não sabe, a banca de jornal era um lugar que você ia lá e, pasmem, tinha coisas impressas pra vender. Aí você ia lá e você escolhia e você comprava. Essa era uma coisa dessas. Você tinha que criar o trajeto. Você ia lá nesse, isso aqui é um mapa gigantesco do Brasil inteiro. Aí você ia lá, pô, eu quero ir pra Recife. Você ia lá traçando pontinho por pontinho, vendo quais são as cidades, etapa por etapa do que você precisava fazer. Depois, você ia pro passo 2. Quer entrar no carro, ir lá e começar a viajar. E aí você tinha que ter alguém do seu lado olhando pra você e calculando quantos quilômetros faltavam pra tu pegar uma nova BR, uma nova estrada, pegar um retorno, pegar uma saída. Se você calculasse errado, saía. Eu era esse cara. Deixa eu mostrar como é que era. Ah, ô, na verdade, só pra vocês entenderem, eu coloquei essa foto aqui porque minha mãe gosta muito, minha mãe tá ali atrás. Esse não era eu, eu não ajudava nessa idade, não. já era um pouquinho mais velho, mas eu sempre gostei de tecnologia, sempre fui muito fofo e bonito e sempre fui muito à frente do meu tempo. Olha lá, eu já mexia no computador bem pequenininho. Aqui, na verdade, já era eu sendo o copiloto do meu pai. O que eu fazia? Qual era o meu trabalho? O meu trabalho era muito simples. Eu tinha que ficar do lado dele, sentado lá, com o mapa na minha mão. E eu tinha que sair calculando. Então, eu costumava 100 quilômetros, com 50 quilômetros. eu era a vozinha chata que a gente tem hoje no GPS. Eu falava pra ele, pai, daqui 50 quilômetros você vai sair à direita pra pegar a BR-101. Eu fazia o que o Waze faz, eu era muito à frente do meu tempo, muito, muito à frente. Então, se você não conhece, esse é o Guia Quatro Rodas. No seu negócio, você precisa de um guia como esse. Ele se chama Plano de Negócios. Nesse Plano de Negócios, é onde você, depois que você conhecer o cliente, é onde você vai definir o que exatamente o seu cliente faz. O que seu cliente, ele gosta. É casado, é solteiro, é viúvo, tem carro, não tem carro, tem dinheiro, não tem dinheiro. E aí, agora sim, vem um case bem legal. Esse é meu amigo Lucas Freitas, ele não está aqui hoje. Hoje ele trabalha pra caramba, então, principalmente, sexta e sábado é o dia que ele está mais ralando. O Lucas, ele é um exemplo de conhecer o cliente e de definir muito bem quem é o cliente. O Lucas, ele começou, ele é videomaker e ele começou fazendo casamentos e ele focou em fazer casamentos. E ele ficou muito bom nisso, porque ele definiu exatamente o que ele queria, quem era o público dele. Se vocês não conhecem, esse aqui é um cara chamado Wesley Safadão. O Lucas fez uma festa e o Wesley Safadão era só o cantor. Coisa pouca, sabe? Os caras contrataram um dos maiores artistas brasileiros pra cantar na festa. O Lucas se posicionou tão bem que ele conseguiu chegar ao nível de fazer casamentos como ele queria. Então, ele se intitula como videomaker de casamentos de luxo católicos. E é por isso que você precisa focar muito bem em quem você quer conhecer muito bem, porque você vai conseguir crescer e chegar nesse nível que você quer. O João Apolinário, infelizmente, a gente não vai conseguir assistir o vídeo, assim como eu, ele acredita que venda é uma parte essencial. E é no plano de negócio que você vai definir como você vai vender. Então, no plano de negócio você vai definir quais são os seus canais de aquisição, como é que você vende. É no plano de negócios também que você vai definir qual o investimento inicial, qual vai ser o custo, como é que você ganha dinheiro, qual é a sua receita, como é que de fato você vai ganhar dinheiro com isso. Quais são os recursos, quais são as parcerias que você vai ter pra ganhar dinheiro. quando eu converso com muito empreendedor, uma coisa que eu vejo é que existem três tipos de pessoa. A que nunca começa o negócio, a que sempre planeja o negócio, mas nunca começa, e a que começa na tora. Dos três, o que começa na loucura, ele é o melhor. Porque pelo menos ele começou. Os outros dois não fizeram nada, a não ser ficar ali no campo das ideias. mas o ideal é que a gente construa um negócio com planejamento, com, sabe, pensar lá na frente. Não quer dizer que a gente vai pensar e que vai dar certo. Não quer dizer que a gente vai fazer e vai ser exatamente. O plano de negócio, ele é um negócio grande, ele é uma ideia de onde eu quero chegar. Quando a gente ia de Brasília pra Recife, então a gente tinha uma ideia, que a gente queria sair daqui, a gente queria ir dormir em Botirama, pra quem conhece o caminho ali na Bahia, até chegar em Recife no outro dia. O plano de negócio, ele funciona dessa forma. E aí a gente planeja grande. E aí como é que a gente começa? Que é aí onde está o problema, das pessoas que só planejam. Eles planejam tão grande, é um negócio tão absurdo, que ele fala, eu não vou conseguir. Quem aqui já comprou um apartamento na planta? Alguém? Minha mãe. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo disso, porque, cara, é uma grana muito grande, você não sabe se vão entregar, mas eles nos ensinam uma coisa bem legal, que é o seguinte, quanto eles gastam pra te vender, às vezes, um apartamento? 150 mil. Mil reais? Vamos botar que eles gastam muito, 10 mil reais pra fazer um apartamento planejado? 20 mil. Eles criam uma maquete, a maioria dessas vendas é com uma maquete. Eles não têm nada, não têm uma fundação. Os caras, às vezes, não escavaram um buraco. e eles te venderam 150 mil reais. E aí você quer abrir uma confeitaria, quer abrir um escritório de advocacia e tá enrolando porque não tem dinheiro. Os caras vendem um prédio que custa, sei lá, 100 milhões, 200 milhões pra construir e tu não começa pra fazer uma confeitaria. Tem um negócio do mundo da startup que eu gosto pra caramba que chama mínimo produto viável. O que é o mínimo que eu preciso pra começar? Numa confeitaria, na minha visão, o mínimo é abrir um MEI, entrar no iFood, acabou. Você não gastou um real. Um escritório de advocacia é começar a vender, pegar o primeiro cliente. O que vocês quiserem fazer, parem pra pensar o seguinte, eu tenho meu plano, legal, o que é o mínimo desse plano pra eu dar o primeiro passo? Então, o primeiro passo pra gente viajar é eu pegar o carro e sair de dentro da garagem. Qual é o mínimo do seu negócio que você precisa pegar o carro e sair de dentro da garagem? Depois que você fizer a primeira venda, tudo vai ficar mais fácil? Falar, não, seria mentira da minha parte. Mas pelo menos a primeira venda ela faz uma coisa que eu gosto muito. Tem alguém agora te cobrando. Pô, eu comprei aí teu brigadeiro, pô. Tu tem que me entregar, pô, esse brigadeiro não tava tão bom. Cara, comprei seu curso, comprei seu livro, comprei o que for. A pessoa vai te obrigar a colocar isso em prática. E aí, já sei ser um empreendedor, vi como é que tá a minha condição, criei meu plano de negócios, fiz meu MVP, fiz minha primeira venda, o que é que eu preciso fazer? você vai continuar e vai trilhar o seu plano de negócios. Pra vocês que estão aqui, eu tenho um presente pra ajudar vocês a continuarem ao próximo passo. Essas são minhas redes sociais, eu sou, vocês podem me encontrar lá como arroba marcos.meireles e eu tenho três presentes pra vocês que, e aí tem um desafio, não basta ficar sentado aí porque abrir o negócio não é ficar sentado, se vocês querem um presente, eu tenho um desafio. Vocês vão tirar uma foto ou alguma foto que vocês tiraram, vocês vão postar no Instagram e vocês vão me marcar. Pra quem fizer isso, até o final do dia, eu prometo, até o final do dia, eu vou dar três presentes pra vocês. Beleza? Então agora, combinei aqui com a Mona, deixei cinco minutinhos pro nosso final, pra gente abrir pra perguntas. Se vocês tiverem qualquer pergunta relacionada a negócio, literalmente qualquer pergunta, pra vocês terem noção, recentemente, o canal Empreender do Sebrae me chamou, numa sexta-feira, onze horas, pra uma entrevista meio-dia. Eu não fazia ideia, a gente conversou uma hora, então vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Enquanto o outro não vem, a gente vai circulando com esse. Tem umas perguntas já por aqui? Não vão pra casa com a dúvida, depois fica arrependido. Caramba, eu podia ter aproveitado o momento pra fazer minha pergunta. Oi? Que boa! Ah, ele segurou. Eu dou pra ele. Vai que, né? Boa noite. Boa noite. Quer não dormir? Boa tarde, Marcos. Meu nome é Will. Eu tenho uma startup de educação financeira e eu trabalho pra pessoal que tá endividado. E eu te perguntar que na tua jornada, que você já tá bem à frente, que a minha startup aconteceu aqui na campus ano passado. Surgiu do nada. e qual foi o maior desafio que você encontrou até agora nessa vida de empreendedor? E como é que você resolveu? Porque a gente tem que aprender também com as experiências. Boa. Acho que a pandemia, pra mim, assim, disparado. Eu poderia te contar vários casos e casos de problema. Até porque, assim, 90% é problema, 10% é felicidade e as coisas darem certo e o resto é resolvendo o problema. Mas a pandemia, pra gente, foi bem difícil. A Atom Gestão Inteligente, que é a empresa principal que a gente tem, eu cheguei a ter 60% de inadimplência. Então, eu tive que manter meus serviços funcionando, 100%. Eu tive que manter minha equipe 100% e eu tive 60% da minha receita tirada. Sendo sincero, assim, como é que eu consegui? Cara, não tem uma fórmula, não existiu, eu não consigo enxergar uma coisa. Foram uma série de coisas. Eu sempre acreditei muito em tecnologia. Nós éramos um escritório 100% físico aqui em Brasília e nós já víamos usando tecnologias pra estar no mundo virtual. Então, quando a pandemia chegou, foi a primeira coisa que a gente teve uma porrada. Então, assim, da noite pro dia, eu levei 10 pessoas pro home office. Literalmente, da noite pro dia. Foi numa quinta-feira, eu chamei meu time, conversei com meu gerente, falei assim, Hugo, a gente vai testar o home office sexta-feira. Sexta-feira, a gente testou, segunda, fechou tudo. Então, foi o único teste que a gente fez, a gente teve que tocar a operação 100%. Então, essa foi a primeira coisa, a gente já estava antenado no que tinha no mercado. O primeiro home office foi uma bosta, a gente tinha dois computadores, um funcionando na rede local e outro pra pessoa acessar. De vez em quando da rede desligava, a gente tinha que ir lá ligar ele. Esse era o BO. Nós tínhamos um projeto de expansão, de desenvolver naquele ano de 2020. Então, o que a gente fez, a gente segurou isso e aí o que a gente tinha feito de caixa, a gente foi queimando. Literalmente, a gente queimou caixa durante dois anos. Então, assim, foi muito de tentar manter a paciência, sabe, respirar um pouco de calma. Calma, vamos com calma, vamos entender o que está acontecendo e não tomar nenhuma decisão precipitada. Mais perguntas? Dá pra mais uma? Aqui na frente? Boa. E aí, Marcos, belezinha? Você já me conhece, né? Mas vou me apresentar pessoal. Então, meu nome é Lucas, eu sou da área de TI, eu sou um maluco da cabeça, na verdade, porque além de ter três empregos fixos, eu tenho o meu próprio negócio. E talvez essa seja a minha dúvida e talvez seja a dúvida de outras pessoas também. O que você sugere ou quando é o momento certo para poder tirar o pé, por exemplo, do CLT e começar a investir de verdade no negócio para crescer? Hoje eu estou nesse ponto onde eu estagnei no meu negócio, não consigo escalar ele porque não consigo fazer sozinho, mas também não consigo ter mais gente trabalhando porque tudo é um caos. O que você sugere? Boa, valeu, Lucas. Cara, existem duas formas que eu vejo. Uma é, eu tenho dinheiro suficiente para manter a minha vida pessoal por seis meses, um ano e tenho dinheiro para investir no negócio, esse é o melhor dos mundos, é o momento que eu falo assim, cara, cai de cabeça. Eu tenho lá um ano para me manter e um ano para manter um negócio. Vai nessa. Não tem por que esperar. Não é o caso da maioria das pessoas, não é o caso. Qual é o segundo caso que é o que eu recomendo? Primeiro eu vou falar o que eu não recomendo. Eu não recomendo você cair de cabeça. Quero abrir um negócio, demissão, sai fora, não quero mais trabalhar para você, vou montar meu negócio, não faça isso. O que eu recomendo é uma transição gradual. A partir do momento que o negócio conseguir te pagar o que cobre o seu custo de vida, é o momento de você dar tchau para a CLT e cair de cabeça no negócio. Então eu acho que tem que haver essa transição lenta, você pode ir, sabe, vai colocando o pezinho ali, devagar, vai sentindo, dá outro passo e continua. Boa. Bom, encerramos essa atividade, queria agradecer ao Marcos pela baita aula que ele deu para a gente aqui hoje. Palmas para ele, por favor, pessoal. Já seguiu ele no Instagram, sigam no LinkedIn, conectem com esse conteúdo que realmente a gente viu. e aí eu vou achar com o اه